É um vídeo amigo do Diogo, sabe? Amigo íntimo, rapaz! É sempre assim, só chove no dia do videoclipe. Fácil, é? Simples, hoje eu acordo e falta-me o teu sorriso. Como eu nunca tinha visto, tinha visto. Então tu diz-me se tu vens, se espero por ti amanhã. Se tens tempo ou algo mais, porque só aprendi contigo que nada é para sempre. Sempre, que nada é para sempre. Aprendi contigo que nada é para sempre. Sempre, que nada é para sempre. Hoje vejo que o teu abraço era abrigo, contigo sente o que eu nunca tinha sentido. Fazia desse inferno todo um paraíso, como nunca tinha visto, tinha visto. Você é a paz que alimenta minha alma, a gente quando perde quando sente falta. Contigo todo dia amanhecia lindo, como nunca tinha visto, tinha visto. Então me diz se tu vens, se espero por ti amanhã. Se tem tempo ou algo mais, eu vou estar só. É o conceito do clipe, ó. Devolition. Nada é para sempre. Nem um balete é para sempre. Nem a roupa. Nem a roupa. Nem a roupa que te usa. Nem a roupa. Sempre, que nada é para sempre. Eu não sei, eu não sei, eu não sei